A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL What do we say about Pichar Pichar Puch aus de laもし��讓我們交 lakhuito了嗎? She's very angry What I tell you this video? You see somethingшей? It's not funny It's not funny Why this is also funny? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero dizer algo sobre o lixo Eu vou fazer um pouco antes de ir Eu vou fazer um pouco antes de ir Eu vou fazer um pouco de ver Um pouco de ver Um pouco de ver Então, vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Como é isso? É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade